Bom dia minha gente, hoje é sábado, são 10 e meia da manhã Hoje a gente acordou relativamente cedo, que geralmente a gente acorda meio dia pra lá, 11 horas Mas a gente foi dormir cedo ontem, então a gente acordou cedo E aí eu tô com essas criaturinhas aqui, ó Ó cara, ó cara, nem parece que bagunça a casa inteira Toda essa bagunça aqui no chão, ó, é o look Ele pega a nossa sandália vaiana e sai carregando Aí aqui eu fiz um lugarzinho pra ele aprender a fazer xixi no jornal Tá dando certo, ainda bem, eu acho que eu tô conseguindo ensinar ele a fazer xixi no jornal E aí fica essa baguncinha aqui, ó Aí resta a mim organizar tudo Ah, olha esses dois aqui se amando, né, no caso Resta a mim agora arrumar tudo E hoje o sábado, assim, geralmente nos sábados a gente não tem um roteiro A gente não tem uma coisa que a gente sempre faz todo sábado Cada sábado nosso é um sábado diferente E esse sábado eu tô pretendendo organizar algumas coisas aqui de decoração aqui em casa Eu tô pretendendo organizar algumas coisas de decoração aqui em casa O Moisés vai me ajudar, ele vai furar a parede Ele vai me ajudar a pendurar umas coisas Então, ó amor, tô gravando um vídeo aqui Eu sei, mas vou furar a parede Respeita Respeita Vai furar a parede Pois então, hoje a gente vai decorar, arrumar algumas coisas aqui E também vou fazer um mini tour pra vocês Porque a casa já mudou muito Desde o último tour que tá aqui no canal Mudou muito mesmo Então, depois que a gente terminar de organizar as decorações Eu vou fazer um mini tour aqui, rapidinho Por como tá a casa agora E é isso, sejam bem-vindos ao nosso sábado A cozinha até que não tá muito bagunçada Tem essas coisas aqui em cima da mesa Que a gente tava já pensando em montar a decoração Então eu deixei aqui separada Aí louça até que não tem muita não Mas quem cuida disso é o Moisés Então eu nem me preocupo E aí Eu vou ver o que vai ali ensobradinho, rapidinho Resolver algumas coisas, né? Que no sábado é melhor pra gente resolver essas coisinhas Então a gente vai ali rapidinho Não tava nos planos, mas faz parte E aí daqui a pouco a gente tá de volta em casa E aí E aí Tchau 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 Estamos de volta em casa E eu vou esquentar aqui o almoço Pra gente poder comer Tem algumas coisas que já estão prontas Então eu vou fazer tipo coisa básica Eu acho que arroz e feijão tá pronto E a gente vai almoçar E daqui a pouco a gente vai começar a montagem da decoração Porque eu tô tão ansiosa Olha a bagunça que tá nessa mesa aqui Tudo isso porque nós vamos começar a montar as coisas A colocar as coisas na parede Então tá essa bagunça Mas é uma bagunça do bem Então bora lá Terminamos de almoçar Demos uma enroladinha Mas já tá tudo pronto Pra gente começar a arrumar aqui a decoração E o que nós vamos fazer, né Antes tinha essa plaquinha aqui De lado doce lá Que é de porta-chave, né Ela ficava bem aqui Exatamente aqui E é isso que vai mudar Eu comprei um daqueles espelhos redondos E mandei fazer uma prateleira Pra colocar embaixo assim do espelho Peguei tudo a inspiração do Pinterest mesmo, né E aí eu vou ter a ajuda do meu marido No morango misterioso Pra furar as paredes Pra fazer as coisas tudo aqui E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ele era esse espelho bem aqui. Ele era desse jeito aqui. Que é espelho pra fazer maquiagem. Pra fazer skincare. Então ele foi R$9. Eu comprei numa lojinha de utilidades aqui perto de casa. Aí ele era desse jeito aqui. Eu tirei essa basezinha metálica aqui. E aí o que eu fiz? Esgrudei num pedaço de papelão redondo. Ele já era redondo. E coloquei essa corda de sisal aqui ao redor. Só isso mesmo. E fica uma gracinha, ó. Se eu fosse comprar esse aqui numa loja de artesanato. Certeza que ia ser uns 60 paus. Assim, chutando baixo. Aí tem também esse bordado. Que eu mandei fazer com uma amiga de uma amiga minha. Não, prima de uma amiga minha. Mandei fazer com ela, Camila. E ela arrasou. E tem também essa cestinha aqui. Que o Moisés me deu no dia dos namorados do ano passado. Aí ela vinha com um monte de frufru. Umas florezinhas. Aí eu arranquei. E coloquei essa florzinha seca aqui no meio, ó. Aí eu vou fazer um arranjo com essas coisinhas. E assim, olhando desse jeito, parece que não vai ficar legal. Parece que não vai ornar. Mas vai ornar. Vocês vão ver que vai ficar maravilhoso. Vem, amor! Me ajudar! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.